Chegou aquele momento tão especial para os nossos amigos e os nossos amigos nas redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana, a minha grande amiga Marina Palermo Crespi, que está lá em Manaus, a Taboca Espetos de Americana, também o meu amigo dos tempos de colégio Tuco Parisotto, também o nosso amigo Marcelo Araújo e também o nosso amigo Ubiratã Mendes, lá do Aprendiz Autoescola da cidade de Americana. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário, com muita saúde, paz, amor e alegria. Beijos e abraços de montão! Alegria Oh, 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 oh Alegria Alegria